Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Hunter. Nesse vídeo aqui eu vou estar compartilhando com vocês as minhas aquisições retrô aqui pro mês de outubro. Se no mês eu compro alguma coisa retrô, eu tento trazer um vídeo aí, né? Se eu achar que tá interessante. E esse vídeo aqui vai estar bem legal aí que... Tanto um jogo bacana aí que eu consegui comprar com preço bom e também hardware, né? Consegui comprar uma TV, uma televisão de tubo aí pra estar curtindo os games retrô. Já tá rolando aqui o unboxing de fundo aqui do jogo. Começar pelo game aí. É um jogo de Xbox 360. E esse jogo aqui eu não vejo ele muito... Quando eu fico rodando assim pelos jogos de Xbox 360 e Playstation 2. Mas é um jogo bem difícil de aparecer aí. E quando eu vi que tava nesse preço bacana, preço baixo, eu vencei bastante ali e acabei pegando. Dificuldade pra tirar a embalagem ali. Acho que já tá dando pra ver aí, né? Que é o Pimp My Ride, o jogo. Comprei na MGU, né, galera? O local lá que eu já comentei aí em alguns vídeos meus que... Tem preços, itens bacanas, só que tem a... O problema de você não ver as fotos, né? De como tá o item. Aí eu arrisquei. E olhei como é que tá. Até que tá ok a condição. Tá com um pouco desses... Sticker ali. Sticker, né? Colado, mas eu consegui remover ali um pouco. Com cuidado e tal. Depois eu posso até colocar uma foto aí. Já deu uma melhorada boa. E eu fico mais preocupado com a case, né? Com o estojo. Eu quero que seja o case original do Xbox 360. Que é essa caixinha bem verde. Que tem umas que são falsas ali, né? Que é um verde mais escuro e tal. Aí eu quero que seja tudo original, né? Dá até pra ver pela trava ali do meio. Aqui segura o disco. Tem algumas coisas que dá pra ver, né? Pra você saber se é um estojo aí original. Ou se foi um que foi substituído. Aqui tá o disco. Não apareceu muito bem aqui na gravação. Mas fizeram alguma coisa nesse disco aí. Nesse DVD ele tá meio lustrado ali. Tá com os riscos meio circular. Mas eu testei bem rapidinho ali. Começou a rodar o jogo. Tudo certinho. Não deu problema. E é um game aí que eu não conhecia. Eu vi. Comecei a ver ele na internet aí recentemente e tal. Comecei a saber da existência dele. E é um jogo que parece que a galera... Algumas pessoas aí, né? Alguma galera jogou no PS2, né? E ele tem pra Xbox 360 também. Pra Wii também, se eu não me engano. E pra 360 eu não vejo esse jogo aparecer muito não. Ainda bem que deu tudo certo aí. Tava com o manual. É, você consegue saber pelo menos se o jogo tá... Com o manual em kart. Eles colocam assim, em kart. Que deve ser aquele papel ali, né? Que também pode ser que seja impresso, né? Que também eu fico puto com isso, né? Eu quero que seja tudo original ali, né? O manual, o encarte ali. Aquele papel que fica por fora. A caixinha do jogo, o disco. Tudo completo aí, né? Sib mesmo. E esse aqui tá desse jeito aí. A caixinha dele tá um pouco surrada, mas... Não tá tão ruim assim. É, e dessa vez aqui eu me dei bem. Por enquanto eu não sei nada desse jogo. Só vi um pouquinho de gameplay. Que é de mundo aberto ali, né? De veículo. O cara dirigindo bem loucamente. Ele batendo em tudo. E tem uns... Os quick time event que você faz assim fora do carro. É, acho que é Ghost Ride. Que é o carro ficando devagarzinho. Assim, você fica por fora. Fazendo uma... Umas danças, um negócio. É, achei engraçado. Achei interessante. Acho que eu vou curtir muito esse jogo aí. E deve tá cheio de hip hop, né? De música. Deve dar um problemão. É... De direito autoral. Jogar isso daí. No canal. Mas tá aí o jogo, ó. Deu tudo certo. Paguei 85 nele. Ficou 95 com o frete. Um preço muito bom aí pra esse jogo. Outra coisa que eu consegui com um preço muito bom. Foi essa televisão. De tubo. A SEMP1022AV. Essa foi uma... Um achado, hein? Uma baita oportunidade aí. E foi minha primeira compra no Facebook Marketplace. E ocorreu tudo bem. Deu certo. O vendedor trouxe pra mim. O preço dela foi R$350. Um preço aí que eu acho que é caro, né? Pra uma TV de tubo. Que é antiga e tal. 10 polegadas. Mas... É... Puts. É um baita item, né, cara? Eu acho... Achei muito interessante. É bem... Bem marcante essa TVzinha aí. E eu tava bem interessado em ter uma TV de tubo que fosse... Com a tela curva ali. Porque todas as minhas são telas planas. E eu queria ter uma que tem essa cara mais de anos 90 ali. Mais antiga, né? As minhas são tudo meio que dos anos 2000 ali. Aí... É... Eu achei que ia ficar bem... Legal ter uma dessas. Aí eu fiquei pensando comigo. Ah, quando aparecer uma oportunidade... Eu vou ver se eu pego. Ou era essa ou uma de 14 polegadas. Mas essa aqui acabou aparecendo... Primeiro. Essa TV você encontra fácil aí. O pessoal cobrando 500 reais nela. Pra cima, assim, sabe? Tem anúncios de 750. Mil. Tá bem elevado os preços. Quebrada. Os caras tão vendendo por 250. Então... Valorizou muito aí. Aí quando eu vi essa TV disponível... Eu já conversei com o vendedor. Perguntei se tava disponível. Ele falou que tava. Daí eu pensei... Nossa, mas... Essa TV é bem procurada. Por que será que ninguém... Ninguém papou ela ainda? Aí eu vi as fotos, né? E tava... É... Em boas condições. Porque essa TV também é comum a gente ver ela bem surrada, assim. Bem... Quebrada. Suja. Essa aqui ela só tava um pouco suja na parte da frente ali. No vidro. Embaixo. É... Que ali é mais fácil de parar a sujeira, né? Mas eu já limpei isso. Já ficou... Perfeitinha ali aquela parte. No mais, aí ela tava... É... Bem limpinha. Por dentro também. Eu dei uma olhada. Bem nova, assim. Bem conservada. E o vendedor falou que... Pediram pra ele se ele vendia por Mercado Livre. Fazia encomenda, né? Esse tipo de coisa. E ele falou que não. Porque... Ele já enviou coisas assim. E quebrou. Aí ele recebia o produto de volta quebrado. E ele falou... Ah, eu não quero mais ter essa... Esses problemas. Eu vou vender só aqui na região. E era de Colombo. E eu sou aqui de Curitiba. Então... É perto ele... Relativamente perto, né? Aí ele... Trouxe aqui. Cobrou bem baratinho. Bem gente boa. É... Cobrou só 30. Então... E eu tô com ela aqui. Ela deve ser bem bacana pra jogar... Nintendinho... É... Atari... É... Master System. Pena que eu não tenho nenhum desses consoles ainda. Mas agora eu já tenho a TV... É... Pra eles. Mas já dá pra eu testar algumas coisas sim. O Super Nintendo que eu tava testando já. Dá pra testar alguns jogos de PS1. É... Até DVD, filmes. Dá pra ver como é que fica. E pra quem acompanha meus vídeos... Viu que eu postei um vídeo do PS4, né? Falando que eu tava querendo vender ele. É... Eu fiz isso. Eu consegui vender o PS4. E... Consegui um valor bacana nele. Por ser desbloqueado. Parece que deu tudo certo. Aparentemente. Tá tudo ok. E também vendi uns jogos aí. Também vendo galera. Pra conseguir uma grana aí. Pra comprar essas coisas. Vendi um Gears of War. E um... Tony Hawk Project 8. De Xbox 360 2. Aí já é uma... Graninha aí. Pra tá fazendo aquisições. Coisas que fazem mais sentido. Hoje em dia, né? Que eu... É... Que eu já mudei a minha estratégia aí. De comprar jogos, né? Antes eu comprava meio sem assim. Pensar muito. Em preço. Essas coisas. Disponibilidade no futuro. Hoje em dia eu já penso bem diferente. Aí eu... Nem fico com medo de passar alguns itens pra frente. Porque depois eu sei que eu vou conseguir pegar de novo. Nem que seja um pouquinho mais caro. Ou no mesmo preço. Mas... Eu sei que não vou ter dificuldade. Tô mais atento com esse tipo de coisa hoje em dia. Mas então é isso, galera. Tô bem feliz aí que deu certo essas duas compras. Tavam do jeitinho que eu queria ali. A case do Peep My Ride podia estar um pouquinho melhor. A parte de trás. Tentaram tirar o adesivo ali. Acabaram dando uma danificadinha no plástico. Mas... É... Não foi tão grave assim. Fora isso... Tudo aí... É... Um estado que pra mim tá ok aí. Tá. Tá muito bom. Então é isso. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.